Sua voz Estou desesperada Não consigo viver Já não quero ter você mais ao meu lado Já não quero seguir Falando do passado Nem preciso dizer Te amei como nunca ainda havia amado Mas você me enganou Mentiu, fez tudo errado Sou na arte, eu não te quero Não quero ter você mais ao meu lado Sou na arte, eu não te amo Nem não adianta a vida de um ganhado Olá, o branco lutando Já nem me lembro do que foi sonhado Olá, o desconfinado Alguém que já está me esperando Te disse pra não voltar mais Não temos mais nada Que fique assim como está Foi grande o estrago Não mande flores pra cá A fila está andando Vê se não me ligar mais Não, que eu tenho outros planos Não consigo viver Já não quero ter você mais ao meu lado Já não quero seguir Falando do passado Nem preciso dizer Te amei como nunca ainda havia amado Mas você me enganou Mentiu, fez tudo errado Sou na arte, eu não te quero Não quero ter você mais ao meu lado Fora, já não te amo Nem não adianta a vida de um ganhado Fora, o branco lutando Já nem me lembro do que foi sonhado Fora, está combinado Alguém que já está me esperando Nem preciso dizer Te amei como nunca ainda havia amado Mas você me enganou Mentiu, fez tudo errado Fora, já não te quero Não quero ter você mais ao meu lado Fora, já não te amo Nem adianta a vida de um ganhado Fora, o branco lutando Já nem me lembro do que foi sonhado Fora, está combinado Alguém que já está me esperando Alguém que já está me esperando Alguém que já está me esperando Já está me esperando Alguém que 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 já está me esperando O que é isso?